Oi, hoje eu vou mostrar coisas que eu levo na minha mochila e como hoje é terça, eu vou mostrar coisas que eu normalmente levo na terça, então vamos começar. Essa é a minha mochila, ela é preta e básica porque eu gosto de coisas assim que combina com tudo. Então, aqui na frente essa mochila tem muitos compartimentos, ela é um pouco maior do que eu gostaria, porque na época que eu comprei eu achei que eu ia levar toneladas e toneladas de livros, mas isso não aconteceu, mas eu ainda gosto dela. E ela tem coisa de levar assim bem grosso, então não tem perigo de rebentar. Nesse bolso aqui da frente eu não levo nada geralmente, mas quando eu estou com pressa às vezes eu coloco coisas aleatórias aqui, que não precisa de zíper, então só enfio. Mas aqui no próximo bolso ela tem alguns compartimentos também, aqui nesse compartimento maior eu levo geralmente a carteira e o telefone. Aqui na frente eu coloco óculos, um guardanapo de pano e uns utensílios que eu já mostrei no vídeo de Zero Waste, que é de bambu. Eu sempre levo porque nunca se sabe quando você vai precisar, uma pessoa que é de desperdício Zero sempre tem que andar preparada. E acho que aqui é só isso mesmo. Nesse bolsinho pequenininho aqui eu coloco algumas coisas para prender o cabelo, se for necessário. E um pendrive que está meio destruído, detonado, mas ele é necessário. Aí tem aqui um compartimento grandão que eu coloco algumas coisas. Eu coloco uma pasta que tem algumas ementas das disciplinas e alguns papéis aleatórios que eu tenho que guardar aqui para não amassar. Aqui eu tenho também meu planner, que é tipo uma agendinha, mas dá para fazer planejamentos semanais e mensais também. Então dá para ver o que que tem para aquele mês específico, dia das provas. E eu gosto muito desse planner, ele é de um ano e meio, de 17 meses na verdade. Então é bem pequenininho, mas você usa ele para um ano e meio. Então ele é bem minimalista, eu diria, porque economiza páginas. Se for comprar uma agenda todo ano grande, maior do que isso. Enfim. Aí também eu tenho meu estojo super, super minimalista, bem pequenininho. Pouco faz piada de tão pequeno que é. Mas eu levo só os essenciais. Eu tenho aqui canetas pretas, lapiseira, régua, grafite, essas coisas mais clássicas mesmo. Enfim. Eu tenho mais aqui o meu jaleco. Eu tenho meu jaleco, ele é de gabardine. Gabardine? Não sei se é gabardine ou gabardine. Eu acho que é gabardine. Enfim, vou colocar na tela. Esse é um tecido muito bom, porque você pode colocar dobrado na sua mochila e ele não amassa. E todo mundo gosta desse tecido pra jaleco. Você vai escutar isso na faculdade de medicina. E ele é bem simples também. Tem aqui o meu nome. E do lado assim, a faculdade. E do outro não tem nada. Eu uso ele na terça porque eu tenho práticas de neuroanatomia, geralmente. Então eu sempre levo. O que mais tem nesse bolso? O maior compartimento, na verdade. Eu tenho também o tablet, que é onde geralmente eu levo todos os meus livros. Então eu não preciso ficar levando muito peso, porque eles estão todos aqui em PDF. Tá, tá virando uma bagunça essa mesa, mas vamos bear with me. Então essa parte aqui, maior zona e principal, é só isso mesmo. Agora nas laterais. Nessa lateral aqui, eu tenho minha garrafa muito importante pra me manter hidratada nas aulas. Nesse bolsinho aqui eu tenho óleo de hortelã, meio aleatório assim. Na outra lateral, eu não carrego nada aqui nesse lado. Desse bolsinho. Ah, muito importante. Eu faço todas as minhas refeições na faculdade. Então é importante levar pasta, escova e fio dental pra escovar depois das refeições. Depois desse coisinha aqui, tem um bolso também atrás que é pra levar computador. Computers on. Mas eu não levo computador, geralmente quando eu levo computador eu coloco no compartimento principal. E aqui geralmente eu levo os cadernos, porque eles são meio... Não são... São meio frágeis. Então nessa parte aqui tem umas almofadas e é mais estruturada. Então mantém eles sempre retinhos e arrumados. Então eu vou mostrar todos os que estão aqui. Esses primeiros aqui na verdade eu não levo na terça-feira, porque é coisas do meu curso de mandarim. Eu só tenho na segunda, quarta e sexta. Então tá o meu aqui, porque eu esqueci de tirar. Mas o que eu levo mesmo na terça é o meu caderno de histologia e o meu caderno de neuroanatomia. E esses cadernos eu customizei, porque eu não gosto de cadernos com linhas. Então eu comprei folhas meio grossinhas, que também não dá pra ver do outro lado da página, e encadernei. Então ficou assim. A outra coisa que eu também levo é a câmera, porque eu tenho que tirar fotos das peças de neuroanatomia pra depois fazer um portfólio e entregar no fim do semestre. Mas não deu pra mostrar isso, claro, porque eu tô filmando com a câmera. Mas foram essas coisas e eu espero que vocês estejam bem. E vejo vocês nos próximos vídeos então. Tchau!